Música Filhos e animais do 4º Paro Clasicatório, homenagem especial a Zé Linho Medeiros Música Vão se afastar dos profissionais, estão encaixados, certos e confortáveis Estamos por conta do estágio Vão ter a partida para o quarto, para o Clasicatório, largaram muito os animais, abuseram o terremoto Aqui pelo meio de raios, soberano, desce, soberano, desce, soberano de medita, uma direita A briga do afeto é pelo aqui, soberano, terremoto, soberano, terremoto, soberano, soberano, terremoto, terremoto, milagre, terremoto, mexe Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto